Se o teu barco fosse um rabo, eu queria navegar. Queria ser o marinheiro, queria tanto, e para nele, a soltar, a soltar, a soltar. Nós rimamos, nós já somos como macos, nós rimamos, tu és cool, tu queres ter todo. Ai, me encantas tu, quando estou a tu lado, me encantas tu, e sempre estou encantado. Me encantas tu, estou tan amorado, me encantas tu, e tu soubes tu, ok? Me encantas tu, nesta série, vais ver o mundo com o olho azul. Vai ver o mundo com o olho azul, já não é questão, sabes como é que é? Não há ninguém do meu tamanho, grande improviso, sabes como é que é? Meu tipo dálido é, aqui ao meu lado, César Mourão, já contigo que eu não estou aqui, eu apresentando a minha nação. Ai, se eu derrubi, que eu fosse um museu, e a minha vida não ia gostar. Por toda a pessoa aqui representada, a malta pensa que sabe, mas o tipo não sabe nada. Nada? Não sabe nada, amor. Não sabe nada. Não sabe o que, nega? Não sabe nada. E é mais constipado. Me encantas tu. Vamos aos dois. Me encantas tu. Pra ganhar. Me encantas tu. Não sabes nada. O que era a tua pele, e tus besos, tus lábios. Me encantas tu. Não sabes nada. Não sabes nada. Sabe o que, mais ou menos que não. Não sabes nada. Não sabes nada, não sabes nada, não sabes nada, não sabes nada. Não sabe nada, não sabe nada, sei o que, tem uma salada. Instrumental. Não sabes nada, não sabe nada. Não sabes nada, não sabe nada. Vês procurar a tua mente. O que é que sentes? Não é da cabeça do pessoal. Não é do coração. Não é do coração. Não é do coração. Bravo! Uh! Bravo! Muito obrigado. Vem para os nossos espetáculos. Nós somos o máximo mais um. Muito obrigado.